Beleza, Júnior, mas como é que eu vou fazer então? Como é que eu comparo a minha equipe? Como é que eu elevo os níveis da minha equipe? Baseado em quem então eu vou falar os números e os resultados para a minha equipe? Fala líder, seja bem-vindo. No vídeo de ontem eu postei aqui, evite comparar as pessoas da sua equipe, mas evite comparar a sua equipe com a equipe de outro líder. O que eu devo fazer então? Se eu tenho que comparar ou se eu quero comparar alguma coisa ou alguém, eu preciso comparar ele a ele mesmo. Será que o que você está hoje está melhor do que ontem? Será que o seu resultado hoje é melhor do que o resultado que você apresentou ontem? Equipe! Vamos fazer uma comparação. A quem? A qual equipe? A nossa mesmo? Aquela de um mês atrás. Como é que foi o nosso planejamento? Como é que a gente se organizou? O que a gente apresentou de resultado? Que resultado nós estamos apresentando hoje? Se eu quero comparar alguém, eu comparo esse alguém a ele mesmo. Se eu preciso dar um feedback para o meu colaborador e eu quero trazer ele presente para alguma coisa e eu quero fazer um comparativo, se eu não tiver nenhum indicador, eu comparo ele a ele mesmo há um tempo atrás. Se eu quero pegar a minha equipe e levar ela para uma performance maior, eu comparo ela a ela mesmo há um tempo atrás. Que resultados eu tinha há um mês atrás e que resultados eu tenho agora? Isso se chama um processo de melhoria contínua. Hoje melhor do que ontem, hoje melhor do que ontem. E se você quiser fazer isso entrar num automático e para ter mais produtividade dentro da sua equipe, comece a trazer as pessoas presentes e as ações que elas devem fazer no dia seguinte. Equipe, o que nós vamos fazer no futuro, no futuro daqui a três meses, no próximo trimestre, no próximo semestre, no próximo ano? Quando você traz as pessoas e a equipe presente para isso, você começa a executar um processo de melhoria contínua. Não importa o tamanho da sua equipe, não importa se você está dentro de uma multinacional ou se você está dentro de uma pequena empresa. Se você é líder de uma, de duas pessoas ou de cinquenta pessoas. Se você traz as pessoas num processo de melhoria contínua, você mostra para elas que elas não precisam reinventar a roda. Elas só precisam criar uma nova maneira de rodar. Uma nova maneira de colocar essa roda em funcionamento. Líder, as dicas e as sacadas são muito simples. Fique presente para esse momento. Às vezes as pessoas, elas escolhem estar dentro da sua equipe pelo modelo de líder que você é. Um líder 360, aquele que faz a coisa boa acontecer. Se inscreve aqui no canal do YouTube. Aqui embaixo tem o meu e-mail. Manda um e-mail para mim. Quero saber como é que está indo a sua evolução ou se você tem alguma sugestão de conteúdo para esse canal. Se você quiser também compartilha, pode deixar seu comentário aqui embaixo desse vídeo. Vai lá no Facebook, vídeo novo, melhoria contínua. Curte também, compartilha com seus amigos. Marca o nome deles embaixo desse vídeo. E eu te vejo amanhã com mais uma sacada de liderança. Até mais.